Cinco, quatro, três, dois, um. Acorda, Zecão! O dia tá lindo! Vamos pro parque, cara! Zecão! Ai, Tuca, só mais cinco minutinhos, por favor. Chega de preguiça! A gente tá precisando queimar umas gorduras do churrasco de domingo! Pandorga, de segunda a sexta, três e meia da tarde. Tchau, tchau!